São os quatro filhos da talentosa Cláudia Abreu, a atriz brasileira, é mãe de quatro filhos que são muito importantes em sua vida. Ela foi casada por mais de 25 anos com o diretor José Henrique Fonseca, com quem teve Maria de 22 anos, Filipa, de 15 anos. Além de duas filhas mulheres, ela também tem dois filhos homens José Joaquim, de 12 anos, e Pedro Henrique, de 10 anos. A primogênita Maria já está seguindo os passos dos pais na arte, lançando sua primeira música em agosto de 2022, intitulada Sempre Chega. Apesar da carreira de sucesso, Cláudia Abreu pausou sua profissão para se dedicar à maternidade e ser presente em todas as fases dos seus filhos, principalmente na infância. Em uma entrevista para o canal do YouTube da empresária Naná, ela deixou claro que a maternidade é sua maior prioridade. Ela disse, a carreira sempre foi muito importante para mim, e continua sendo, mas a maternidade é prioridade absoluta. Eu fico contando quantos anos faltam para acabar a infância do menor porque eu quero curtir muito isso. Depois, eu volto a trabalhar feito uma doida, porque eu continuo trabalhando, mas é óbvio que dando prioridade à rotina deles. O casamento com José Henrique chegou ao fim. Cláudia Abreu se pronunciou pela primeira vez sobre a separação no início do ano e disse que apesar da decisão, eles continuam sendo melhores amigos para sempre.